Tranquilo no setor é festa Ela finge que me engana, a gente não presta Eu na pista faço grana pra gastar com ela Vivendo hoje direito, amanhã não interessa Bom de rima, bom de jogo, ganho na conversa Gostou do meu kit novo, combina com a peste O meu time tá em casa, fechou a panela Passei voado na pista, cebou nas canelas É que eu sei que no futuro eu mudo de vida Desse jeito eu vou ter tudo que tu precisa Eu prefiro ser real que força simpatia E desse bolo de nota eu quero uma fatia Esse é o mal que migora na vida, bandida A dama que me acompanha é a mais bonita O recheio da minha cidade a gente cultiva Minha vida é um filme onde ninguém filma Tranquilão na favela, hoje tá lazer Desce a braba da Ford do Popo Reis Tá lindão no serrão, paredão Vareb dançando funk, os amigo empina na face De Copa, onde é que congeri de coco? Posturado de lalá, o jacaré hoje tá com sede Faixa rosa, usa lance, fica solta Com essa raia na minha chova, mais uma caiu na rede Pique malvadão na pista, artista O carro, bicho, atiça a vista dessas piranhas Genose pra ela de Dolce & Gabbana Baga bacana, bocana, bala e fé pra essas malucas Quero progresso pra firma Eu tenho fé, sei que um dia virá E quem me guia de cima Tem visão ampla pra nunca falhar Passei, cortei, raspe ela no chão 9 e 8, pressão, motor de avião Ela soma comigo, me deixa forte De pilantra, safado, não busco pote Pra fazer malote, é só ir no corpo E se for parasita, não se envolve Sempre pensa em trocar o mic na Glock C171 e viver de golpe Eu vou dar ela só grifos, pano da Versace É melícia, os caralhela, cê dá com vontade Nós te proporciona uma noite alucinante Prazer, drop, meu vulgo viciante Tranquilo no setor é festa Ela finge que me engana, a gente não presta Eu na pista faço grana pra gastar com ela Vivendo hoje direito, amanhã não interessa Bom de rima, bom de jogo, ganho na conversa Gostou do meu kit novo, combina com a peste O meu time tá em casa, fechou a panela Passei voado na pista, cebo nas canelas